Olá, o Papa Francisco nomeou oficialmente 19 novos cardeais em um consistório no Vaticano. Entre eles está o brasileiro Dom Orani Tempesta, que agora é cardeal arcebispo do Rio de Janeiro. E a presidenta Dilma Rousseff acompanhou a cerimônia realizada na Basílica de São Pedro. A presidenta Dilma Rousseff participou na manhã deste sábado na cidade do Vaticano da cerimônia religiosa que oficializou a ordenação de 19 novos cardeais da Igreja Católica, de 15 países. Entre eles o brasileiro Dom Orani João Tempesta, arcebispo do Rio de Janeiro. A presidenta se sentou na primeira fila e assistiu a cerimônia chamada de consistório e todo ritual litúrgico. O Papa Emérito Bento XVI, que deixou o posto mais alto da Igreja Católica há quase um ano, também esteve presente na Basílica de São Pedro e participou do primeiro consistório realizado pelo seu sucessor, o Papa Francisco. Os novos cardeais receberam das mãos do próprio Papa dois símbolos do cargo. Um anel para marcar o novo compromisso com a Igreja e o barrete vermelho. Este chapéu quadrado com a cor que representa o sangue de mártires que perderam a vida por defender a fé. Os cardeais também receberam o título de uma igreja de Roma, na Itália. Para Dom Orani, foi designada a Igreja de Santa Maria, Mãe da Providência. Os cardeais com menos de 80 anos podem votar para escolher um novo pontífice e devem ajudá-lo em decisões importantes na condução da Igreja Católica. O brasileiro Dom Orani Tempesta é o filho caçula de uma família descendente de italianos. Nascido em 1950, na cidade de São José do Rio Pardo, no interior de São Paulo, ele se tornou padre em 1974. O religioso assumiu como arcebispo de Belém, no Pará, em 2004. Cinco anos depois, foi escolhido pelo então Papa Bento XVI para ser o arcebispo do Rio de Janeiro. Foi quando Orani assumiu a coordenação da JMJ, a Jornada Mundial da Juventude, na capital fluminense. O evento marcou a primeira viagem internacional do Papa Francisco, em julho do ano passado. A presidenta Dilma Rousseff não teve compromissos oficiais na agenda após o consistório neste sábado. Ela permanece na capital italiana até amanhã deste domingo, quando vai viajar para Bruxelas, na Bélgica, com o objetivo de participar nesta segunda-feira da Cúpula Brasil-União Europeia. E após a visita ao Vaticano, a presidenta Dilma Rousseff participa, na segunda-feira, da Cúpula Brasil-União Europeia, em Bruxelas, na Bélgica. No encontro, a Cúpula vai avaliar as relações entre o Brasil e o Bloco. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto